Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje bate um papo comigo aqui o Cristiano Galego, que é cabeleireiro, um dos caras que mais vendeu curso de cabeleireiro. De cabeleireiro? Exatamente. Curso online de mechas, curso online de... Para cabeleireiros, né? Geral. Geral, geral. Valeu o cara ter vindo aí bater um papo comigo. Tamo junto, meu irmão. Mas antes da gente começar esse papo, eu tenho que dar um recado aqui do nosso patrocinador. Beleza. Tem que fazer o cru cru, né? O cru cru. A gente vai pagar a conta, né? Porque isso aqui não dá, né? Vai muito ralo de dinheiro. O nosso patrocinador aqui é o Centro Europeu, que é inspirada nas principais escolas da Europa, já formou mais de 200 mil alunos no Brasil, 30 anos de história e é a primeira escola de economia criativa do país. Se inscreva lá, o QR Code está aqui na tela e o link está na descrição. Confere lá que se falar do Curitiba Podcast, pode ganhar um descontinho ou um atendimento especial, no mínimo. Pronto. Paguei. Foi bom, né? Não, foi bom. Deixa eu te dar uma força aí. Sabe que eu sou formado em gastronomia, né? Então, eu ia te perguntar, porque você cozinha. Foi lá? Sim, sim. Você se formou não, Centro Europeu? Sim, porra. Nossa, você fez um chefe de coisinha, não é? Não, eu não fiz. Eu fiz uma especialização. Eu sempre cozinhei, mas eu fiz algumas especializações no Centro Europeu. Ah, tá. Porque tem aquele que é mais curto. Sim, exatamente. Eu estou querendo fazer esse. Exatamente. Porque eu não sei fritar um ovo, cara. A gente precisa, bicho. Cara, se eu ferver água, eu queio. Você está cansado? Não, eu sou solteiro. Como é que você fica pedindo pizza, cachorro? Aí, food, cara. Eu sou o acionista do oito. O problema, né, cara, quando você convida alguma... Uma mulher para a sua casa, você chega lá e fala... O que você quer jantar? Eu faço comida em qualquer parte do mundo. Aí, food. Vem lá o japonês, a pizza, o italiano. Vem de tudo, cara. Isso aqui é... Você surpreende, né? Eu surpreendo. Não, cara, não. Eu faço vergonha, cara. Eu faço vergonha. Eu faço vergonha. Eu preciso aprender o mínimo, porque eu estou ficando gordo de tanto iFood que eu como, cara. Saturado. O mundo é saturado. É triste. Jundia demais. Cara, mas é simples. É fácil de você aprender, entendeu? Só precisa se dedicar. Você aprendeu como? Puxa mais do microfone para você. Cara, eu cresci vendo os meus pais cozinharem, né? Meu pai e minha mãe deixavam, eu e minha irmã, eles precisavam trabalhar, né? Aí eu cozinhava... Ah, foi obrigado. Eu fui obrigado. Ah, tá. Só que nessa relação de obrigação, se tornou algo que eu me apaixonei, entendeu? Então eu sentia prazer. Pra você ter uma ideia, eu chegava da escola louco pra cozinhar, entendeu? Vou ver o que tem, entendeu? Eu gostava, eu pirava nisso. Eu gostava. E fui me apaixonando, me apaixonando. Chegou uma época que eu comecei a ganhar dinheiro. Moleque, eu chegava da escola, eu fazia a massa da coxinha, cozinhava o peito do frango, dava três horas da tarde. Eu morava numa rua que tinha... Na rua de cima tinha muitos autocenters, oficinas, lojas, entendeu? Na Avenida Roupa a um Pé, ali no fazendinho, Curitiba. Eu morava numa transversal. E eu comprei uma... Eu devia ter oito, nove anos. Eu comprei uma caixinha de isopor, entendeu? Oito, nove anos? Sim, eu fritava o pastel, fazia massa, tudo, entendeu? Eu começava lá da ponta, na hora que eu chegava no final da rua já tava tudo vendido, porque tava fresquinho, entendeu? Então eu já fazia meu cru-cru. Ô, que maluca! Pô, já tinha dinheiro pra levar gato pra tomar um sorvete nessa época, entendeu? Nove anos de data, precoce, hein? Cara, eu tenho 30 anos, entendeu? Muitos me dão 40, entendeu? Cara, eu sou fridinho, né? É, eu também. Quanto tempo você acha que eu tenho? Seja sincero. Não me complica. Não, não vou te complicar. Eu já tô acostumado às porradas. Você já tá acostumado? Já. Você tem 43. Eu tenho 39. Eu nem 40 fiz. Tudo bem, eu vou fazer daqui a uns dias. Tô derrubado, né? Corta. Mas falando em tratamento de beleza, como é que é essa vida de tá ali rodeado de beldades, né? De beldades, né? Não é só beldades, não, cara. Ah, é? Vou pensar, cabeleireiro só, mexe com a gata, com as gatas. Chega mulher gata, chega mulher linda, maravilhosa, entendeu? Eu trabalho com a minha gata. Minha gata trabalha do meu lado, minha mulher. É, sua esposa. Entendeu? É, um beijo, Gabi, te amo, amor. Ela também é cabeleireiro, né? Ela tá fazendo faculdade estética e me auxilia ali psicologicamente e manualmente ali, entendeu? Durante o dia todo. Bem bacana. Eu pensei que seria um empecilho trabalhar com ela, mas se tornou algo prazeroso. Cara, isso não surta? Lava o dia inteiro com a mulherada? Quanto tempo você já faz isso? Há 17 anos. Ano que vem eu vou completar 31 anos e... Há 17 anos. 18 anos de profissão. Entendeu? Uma experiência... A maioria dos lugares hoje, não só salões de beleza, cara. Restaurantes, inúmeros locais. Eles vendem uma experiência pra você? Sim. Através das redes sociais, através da internet, através de anúncios pagos. E você chega no local e eles não entregam essa experiência, entendeu? Eu, uma dessa parte, eu prezo por vender e entregar a experiência. Entendeu? Eu acho que esse é o princípio básico de um bom relacionamento com o cliente e sucesso profissional, né? Não, mas além de todas, por ter o curso mais vendido do país de cabeleireiro, provavelmente você deve ter as técnicas mais avançadas e atualizadas do país. Eu acredito. Tô perguntando. Assim, cara, eu investi... Você tem que estudar muito. Sim. Eu investi muito no começo da minha carreira, né, cara? Tantas vezes passei necessidade aí pra poder... E não é hipocrisia, passei necessidade pra poder estar me atualizando, estar investindo em conhecimento. Porque o conhecimento, todo mundo sabe que é a chave pra qualquer futuro, né? Seja ele na minha área ou seja ele em qualquer área, né? Através do conhecimento a gente consegue realizar qualquer sonho. E eu sempre pensei nisso desde pequeno. Então, todas as minhas energias e a parte financeira foi toda pro meu conhecimento. Hoje eu, graças a Deus, colho os frutos aí desse meu sacrifício inicial. Então vamos lá. Agora deixa eu conhecer um pouquinho até chegar aqui. Como é que foi? Você deu da coxinha pra concessionária na vizinha? Como é que você começou a atuar? Cara, eu comecei... Desde que me entendo por gente, eu sempre gostei de trabalhar. Meu pai tinha uma oficina de folheira e pintura e eu ajudava muito ele, entendeu? Até toquei uma oficina por um tempo, entendeu? Você me ajuda de mecânica também. Sim, sim. Não, mas eu era molequinho. Era coisa de moleque, entendeu? Aí fui vender os meus pastéis, minhas coxinhas, né? Aí nada tava dando certo ali no começo. Eu sempre fui muito prodígio. Aí comecei a auxiliar alguns profissionais. Fui trabalhar com 11 pra 12 anos aí, entendeu? Foi me tornei assistente cabreireiro. Ah, com 12 anos? É, com 12 anos. Mas como é que você se interessou pela sua profissão? Cara, eu tinha tomado um atraso, né? Eu acabei tendo um prejuízo muito grande na oficina, que eu acabei batendo no carro de um cliente. Aí eu resolvi aceitar uma proposta de uma cunhada minha, que me chamou pra... Falou, Cris, eu entrei no salão pra... A minha ideia no salão era conhecer mulher, né? Falei, não, eu vou... Ah, é? Pô, é danado de 12 anos. Oxi, o menino já... Não tinha nem... Pelo lado. Não tinha nem nem mais vontade de ir. Você tinha coceirinha. Mas não é máximo. Então, foi curiosidade. Pra você ter uma ideia, eu cheguei no... No dia da entrevista, né? Eu era um menino bonitinho, entendeu? Chamava a atenção da galera. Ali, ó... Tinha cabelo ainda. Porra, tinha cabelo pra caramba, galera. Não, a gente não precisa... A gente não precisa me deprimir, cara. A gente tá aqui não é pra ter um papo... Não, mas é que, ó... É que vem gordo e vem do gordo. Carecas ou no careca, pode. É que eu não sou careca. Você não é, você raspa. Não, eu sou semi-careca. Eu tenho partes que tem e partes que não tem. Isso me deprime. Como assim? Isso me deprime. Claro que me deprime também. Sabe qual é o meu objetivo? Tem cabelo. Tem um cacete aqui, pauta. Tem aquela coisa que a bunda não tem a carga, sabe? Aqui, ó. Que parra. Você vira judeu. Pra dar a salvada. Meu objetivo com esse podcast é eu vou parar ele quando eu conseguir uma permuta de implante. Aí eu cheguei no sucesso. Cara, permuta de implante eu não sei se eu te consigo, mas de peruca eu te consigo. É verdade. Ó o pessoal da minha prótese capilar em Curitiba. Tá, já vamos dar uma peruca. Permutinha aqui, ó. Eu mando umas três pra eu, dependendo do rolê. Então, eu cheguei, cheguei, foi fazer entrevista, né? E sempre muito entrosado, sempre fui muito extrovertido. Aí ele falou assim, não, eu sei fazer tudo, fica tranquilo. Não, aqui eu tô na minha área aqui. Ele falou tranquilo. Sentou no lavatório, o salão inteiro me olhando, velho. Porque daí é normal, né? Você tá ali fazendo o teste, né? Cara, eu soquei a mão no condicionador. Eu comecei a lavar o cabelo com condicionador. Não sabia lavar. Molhei a cliente. Me molhei. Eu sou o rã. Eu sou o rã. Passando uma vergonha danada ali, velho. Aí o profissional foi totalmente carinhoso comigo, entendeu? Imagina. Isso ficou muito gravado na minha memória. Ele chegou no meu ouvido e falou. Eu não sei fazer nada. Cara, na hora escorri a lágrima, eu falei. Não, cara, mas eu tenho vontade. Eu quero aprender, entendeu? Ele falou. Beleza, eu vou te ensinar. Só que... Eu vou te ensinar. Só que, saiba. Você não vai ganhar como os outros. Eu vou te pagar 5 reais por dia. Eu... Tá? Zorra mesmo. Zorra. Dava pra eu comprar um cigarrinho que eu fumava na época, entendeu? Eu era muito ansioso. Entendeu? Eu ia pagar a passagem. Eu tinha que levar a minha alimentação, né? E... Cara, deu 30 dias. Eu tava fazendo a melhor esposa que tinha no salão, entendeu? E desses 30 dias aí, o meu pensamento que era de conhecer as meninas, de estar ali só pra brincar, entendeu? Se tornou algo que eu me apaixonei. Imagina se você tinha quantos anos? Eu me perdi. É 12? Eu tinha acabado de fazer 13 anos. 13 anos. Caralho, bem moleque. Daí eu completei os que tinha completado os 13 anos, entendeu? Aí minha carreira começou, entendeu? Me tornei, graças a Deus, fui um dos melhores assistentes ali que faziam os serviços ali que o salão teve. Aí minha carreira começou, cara. Começou só que... Você sempre ficou em salão. Desde aí você só ficou em salão. Nunca mais fez outra coisa. Cabelereiro, pra ele se tornar um bom cabeleireiro, existe muito tempo, entendeu? Hoje um profissional, ele não faz um curso e já se torna cabeleireiro. Existe um ciclo que precisa ser fechado pra outro ser começado, entendeu? E é o erro. Eu erro de muitas pessoas fazerem cursinho e já abrirem o salão. Então a pessoa não tem experiência nenhuma. Eu sempre aconselho a pessoa a operar dentro do salão. Trabalhar, auxiliar, conhecer bem o que você está fazendo, né? E eu me profissionalizei após os 17 anos eu me tornei profissional. Antes disso, sempre auxiliava. Pergunta idiota. Rapidinho, um parênteses. Como é que se torna um profissional de cabeleireiro? Eu não tenho nem ideia. Como se torna um profissional? É, você tem um curso? É curso? A gente vai trabalhando e vai se atualizando. Como eu fiz essa no Centro Europeu, entendeu? A gente vai se aperfeiçoando. Você faz o curso básico e você vai lá, tintura. Aí você vai fazendo as especializações que nem medicina. Exatamente. Eu rodei o mundo me especializando. Entendeu? Eu ia pagando os cursinhos ali aos pouquinhos. E a gente tinha os planos de carreira antigamente. Que você ia pagando a cada 15 dias. E um cara te cobra lá no salão. Então você pagava lá. Dava 20, 30, 50 reais. Entendeu? Aí depois de um ano e meio você tinha a tua viagem paga. Entendeu? Entendeu? Você ia ser um puto no bolso. Entendeu? Só ali. Dinheiro para comer um pastel na viagem. Mas a tua viagem estava paga. Entendeu? Aí você ia fazer o curso lá. Aí você ia fazer o curso lá. Fui para o Chile. Fui para a Bolívia. Fui para a Argentina. Fui para inúmeros lugares. Entendeu? Eu conheci muitas etnias. Pude me aperfeiçoar bastante. Me tornei profissional. Só que eu... Ficadianos. Só que eu sempre fui um homem meio da moradora. Entendeu? Eu... Como eu ganhava muito pouco. Eu fazia outros bicos. Entendeu? Eu trabalhava no salão e à noite eu fazia outras coisas. Ou também na parte da manhã, né? Ajudava a fazer algumas outras coisas. Entendeu? Então eu tinha outros bicos para poder manter. Tipo, tinha morada, né? Precisava levar o menino tomar um sorvete com uma pizza e levar no Habib's, né? O que você fazia com esses bicos aí? Cara, eu já fui locutor. Locutor? É, a bolsa. Já fui locutor de supermercado. Já fui locutor de restaurante de rua. Eu já gravei vários jingles. Entendeu? Fui locutor de casa noturna para maiores de 18 anos. Ah! É isso aí. O que que rolava? O que que você... Ah, não. Agora eu preciso saber. Como é que é um locutor de casa noturna para maiores de 18 anos? Ou casa de condolência? Como é? Eu anunciava as meninas entrando, por exemplo. Eu chegava aqui. É! Anunciava. As meninas iam para o polidense. Eu fazia os anúncios na casa, entendeu? E anunciava as bebidas. Você quer uma palinha? Como é que era? Eu quero, agora eu quero. É assim, ó. Eu saía do salão. Deixando claro. Então, eu operava, saía do salão. E ia com uma namorada. Ela ficava... Ela tinha uma salinha em cima. Toda fechada de vidro. Cara, eu sei tanta gente. Se eu for abrir a minha boca aqui, cara. Eu tenho que sair daqui. Eu ando com segurança. Hoje não é por isso, hein? Não é por isso. Mas, cara, eu sei tanta gente. Tanta pessoa importante. Que não devia estar. Que não devia estar lá e estava. Entendeu? Mas isso não veio ao caso. Então, era mais ou menos assim. E agora com vocês. Ela, a fantástica, poderosa, diretamente de Salvador para Curitiba. Jéssica Albuquerque do show. Poli, dê-se fatal. E as garotas mais quentes da cidade você encontra aqui na Sette House. Já conhece o lugar. Existe? E você sabe, você sabe. E a promoção está impedida aqui para você. Doce de Campari acompanhado com a gata. R$149,00. Pouca promoção, hein? É assim, ó. Campari custa R$7,00 no mercado. Você sabe que, observa, eu não tinha muito contato com elas, porque eu e com a namorada, né? Mas sabe o que eu observava? Elas pediam a dose, entendeu? Elas não tomavam. Entendeu? O cara virava e jogava fora. Entendeu? E pedia as ice. A ice era a febre, entendeu? Mas custava R$60,00, velho. Na época. Entendeu? Na época. Nesse tipo de casa, a bebida é paulada. Não. Na época. Cara, era impressionante. Entendeu? E o cara ficar conversando com a menina lá, ele tinha que pagar mais para ela. Ou a dose de campari acompanhado, entendeu? Ah, tá louco. Cara, era muito impressionante, velho. Entendeu? Aí eu precisava fazer moeda. Cara, os caras me pagavam R$200,00 na noite. Para eu ganhar R$200,00, eu tinha que trabalhar a semana inteira. Mas quantas horas você ficava lá apresentando as meninas? Não, era uma média de duas a três horas, entendeu? Quando tinha show nacional, entendeu? Aí era... Passava um pouquinho. Aí meu cachê subia um pouquinho, entendeu? Quando ia as paniquete... Olha o corte, olha o corte. Você sabe que eu nunca... Eu nunca aduquei. Não sei se paniquete faz isso. Eu não sabia. Eu não assistia pânico na época, entendeu? Não... Tirando o corpo fora. É verdade. Eu não sei. Eu anunciava as meninas... Mas era só menina bonita. Se foi alguma paniquete que eu anunciei, eu não lembro. Ah, também não sabia. Já brinca do poder! Cara, era muito louco, velho. Era muito massa. Entendeu? Aí começou, cara. Depois eu abandonei porque o cara era muito desgastante, entendeu? Eu saí muito tarde de lá e... Aquilo não me alimentava, entendeu? A honra. Ainda levava a namorada? É, brigava com ela, brigava comigo. Ela tinha que ir junto, entendeu? Não, porque eu vou junto, porque eu vou junto. E ela era... Coitadinha de mim. Entendeu? E ela tinha dinheiro. Então, você não precisa disso. Eu falei, eu não preciso? Eu não preciso. Você não precisa. Eu preciso. Entendeu? E o de restaurante, como é que anuncia restaurante? Cara, eu fiz algumas... Aquilo é um de centro, né? Isso. Ah, tá. E aqui na Sul Center Fashion você tem, viu? Conjuntinho e moletom jeans. Hoje você leva conjuntinho e moletom jeans por apenas vinte e nove. E no vento, a promoção tá imperdível pra você, viu? É. Ei. E... O que mais de bico louco que você fez? Hoje tem os meninos que fazem os pratos. Não era esses pratos como eles fazem hoje, né? Aqueles anos, são vinte pratos pra você, viu? São três opções de carne, sete tipos de salado, dez pratos quentes. Né? Não era assim, né? A gente falava... Aqui é o buffet! Né? Mas eu fazia isso nas segundas que eu não trabalhava. Daí eu fazia o buffet, entendeu? Só nas segundas. De terça a sábado. Na casa notura, era sexta e sábado só. Ah, tá. Porra, era patrocentão no final de semana que eu tinha. Meu Deus. Isso tudo que você revertia pra treinamento no curso. Revertia pra curso. Tudo. Saia pra namorada. Oxi. Mas tudo em treinamento. Tudo, tudo. Então, você se apaixonou rápido pela... Foi ali, amor à primeira vista com a profissão e... Exatamente. Exatamente. Cara, eu acho... Eu acho... Eu acho incrível. Hoje eu vejo muitos profissionais. Cara, eu viajo o Brasil, o mundo inteiro aí, ministrando palestras, workshops. Não só técnico, né? Mas motivacionais também. Eu misturo bastante motivacional ali. Porque quem tem história pra contar, quem tem história pra motivar, precisa motivar. Precisa mostrar o que viveu, entendeu? Mostrar que a realidade não é só você... Ah, eu moro numa casa bacana, eu ando de hand-hover, entendeu? Eu tenho segurança. Eu tenho uma equipe que trabalha pra mim. Eu ganho dinheiro. Entendeu? Precisa ver como isso aconteceu e qual foi o processo que isso levou pra poder acontecer. Sim, sim. Exatamente. Então, tipo assim... É... Aquele paradigma que o povo fica falando em sorte. Todo mundo vai falar sorte. Sorte virou uma coisa que agora toda pessoa fala... Ah, tem uma chave pra falar de sorte, né, cara? Tem que ralar e muito, cara. Entendeu? Então é verdade. É verdade. Se o sorte não existe... Deixa eu te fazer outro parênteses. Eu tô muito curioso. Você falou que hoje anda com segurança. Sim. É uma prevenção ou você já teve algum problema? Cara, é porque eu sou meio desequilibrado. O segurança é pra proteger as outras pessoas de você? Também. Entendi. Mas é com algema no seguramento. Não, não. Não, assim... É que eu fui candidato a vereador também. Eu sou... Recebi algumas ameaças aí. O povo achava que eu ia... Nem fui eleito. Graças a Deus, hein, cara. Porque o curso online estourou depois da candidatura. Entendeu? Que eu foquei. Eu foquei. Eu coloquei todas as minhas energias no curso online. Entendeu? Aí ele explodiu. Entendeu? Mas eu sempre tive essa... Eu sempre fui apaixonado por cachorros. Então a minha ideia era tirar todos os cachorros da rua. Eu sou apaixonado por animais, cara. Entendeu? Legal. Então a minha... Me deu um surdo. Eu falei, eu vou se prender até a vereadora e vou tirar todos os bichos da rua. Entendeu? E essa foi a minha luta. Entendeu? E você recebeu ameaça por causa disso? Mas peraí, não entendi. Na porta do salão. Direct no Instagram. Ligação. Os caras cobriram o telefone. Porque é um cara... Nossa, cara. Eu tava entrando num mundo... Você não ia virar sabão os cachorros? Você ia botar numa casa pra cuidar. Sim. Sim. Só que já tem muita gente que já... Que sobrevive disso, entendeu? Pessoas de bem e pessoas desonestas. Então eu acredito que foi uma soma... Aí você começou a ter ameaças, aí segurança. Mandei blindar o carro, entendeu? Segurança. Eu tinha que andar... Por muitas vezes, quando eu tava... Uma semana muito frequente, eu dava de colete. Entendeu? Caramba. Inúmeros vídeos meus de colete. Mas já chegaram a tentar alguma coisa efetivamente ou só foi ameaça? Só gogó. Só gogó por enquanto. Ela mora em Maringá. Ela mora em Maringá. Mas tem também. Já pra não? Sim. Tá, voltando agora na trajetória que você lascou um monte. Quando é que... Eu quero saber o seguinte, porque quando eu vejo, converso com empresários bem-sucedidos, é... É muito... Todo mundo constrói a jornada do herói. É muito bonito. Mas, cara, você tem que se fuder muito. Eu gosto de saber a parte que você se fudeu. A parte que eu me fudei? É fácil falar que o cara já tá bombando, vende cultura caralho. Tem salão lotado, vipão. Agora eu quero saber qual foi as dores. As dores? De começar o negócio. Bom, me conta aí. Eu não vou te interromper. Me conta. Cara, eu já... Eu já... Eu já por muitas vezes, cara... Sem hipocrisia. Tipo, fala real. Entendeu? Por muitas vezes, eu tinha que trabalhar a pé e voltar a pé. E eram 12 quilômetros. Ah, você tá brincando. Por Deus. Cara, se você olhar minha panturrilha, minha panturrilha parece que eu sou um boy builder. Aham. Aí tu vê a barriguinha de chope, entendeu? Minha panturrilha é desse tamanho. Entendeu? É... Mas isso é de andar, entendeu? Cara, aquele... Aquele paradigma que não existe conquista e sacrifício, eu pude... Eu pude viver isso. Não existe conquista sem sacrifício. Entendeu? Hoje eu posso te provar que um cabeleireiro pode ganhar muito mais que médico, que advogado, que político. Que pode ganhar muito mais que qualquer outra profissão. Sim. Pode ganhar. Entendeu? O problema do cabeleireiro é que por muitas vezes ele opta pela zona de conforto, ele opta por procrastinar o sucesso. Às vezes ele tem a ferramenta, ele sabe como fazer, mas... É mais confortável ter que bater horário. Exatamente. Ele prefere o conforto. Entendeu? É como toda profissão, né? Tem... Sim. Você vê médicos ricos e médicos pobres. Tem advogados ricos e advogados pobres. Tem políticos... É... Por isso que não tem político pobre, né? É. Eu não conheço. Eu não acredito que eu estou fazendo o cabelo com você. Entendeu? Esse sempre foi o meu sonho. Ouvir isso. Entendeu? Isso é muito legal. Então, tipo assim, essa gratidão que a cliente sente, ela vem casada com inúmeras recompensas. Não só a recompensa financeira que a gente fica batendo na tecla. Entendeu? Mas a recompensa... A recompensa sentimental. Entendeu? Saber que tudo que você prospectou, que tudo que você lutou, que tudo que você quis conquistar, você conquistou, é muito mais valiosa do que qualquer recompensa financeira. Isso é hipocrisia, meu irmão. Não, eu acredito total em você. Porque o que eu te falei aqui, cara, ainda não dá grana. Aham. Você entendeu? Então, assim, muito no começo, agora que tem o patrocínio, ajuda um pouco. Aham. Claro que eu quero chegar na grana. Mas eu preciso, então, assim, não é só o dinheiro. Claro que eu quero o dinheiro. Sim. Mas isso é um combustível maravilhoso, cara. Que é, sei lá, um reconhecimento meio de alma ali. Sei lá, não estou filosofando demais. É exatamente isso que você falou, cara. O reconhecimento, ele supri qualquer necessidade física aí que você venha a ter. Sim. Quando você tem esse reconhecimento, como você tem, isso te dá energia para buscar mais, entendeu? E é isso que eu faço todos os dias. Por exemplo, eu estou agora com o Projetivo de um novo curso. Nós já tivemos mais de 20 mil alunos aí por todo mundo. Nós temos afiliados que vendem o curso por todo mundo. Ah, sim. O mundo inteiro. O mundo inteiro. Em 18 países. E olha que o curso não é traduzido. O curso foi vendido para brasileiros. Que moram na Grin... Exatamente. Agora nós vamos traduzir. Só que um novo curso. Antes, eu quero entrar mais na parte de curso, que aqui a Grin, que eu estava te falando, no bastidor, que a produtora, basicamente, já produziu metade dos cursos que eu acho que o Curitibano fez. Tchou. Mas, uma curiosidade que eu quero... Ó, não falaram que ia ter uma cerveja aqui? Não, mas manda buscar. Ó, cara, ó, brincado. Eu estou brincando, cara. Eu estou brincando. Daqui a pouco eu vou ter que trabalhar. Daqui a pouco eu não estou e trabalhando. É brincadeira, é brincadeira, pô. Tem certeza? Não, é brincadeira. Eu estou brincando. Eu estava vendo no teu Instagram que você tem um vídeo lá com um outdoor. Na verdade, não é um vídeo. Eu mandei colocar um outdoor. Mandei instalar um outdoor na vida mais famosa da cidade. que eu estava lá pedindo para verificar o seu Instagram. Instagram, verifica o meu perfil, por favor. Entendeu? Pô, quantos seguidores você está? 500 e lá vai... 500 e pouco. Pô, 500 mil seguidores. O cara não tem o perfil verificado com o Instagram. Ajuda aí. Vamos lá. Hashtag... Verifica o Galego. Hashtag verifica o Galego. É um outdoor gigantesco. Eu mandei colocar lá. O tiro de misericórdia, né? Que tu fala, né, cara? Vamos ver. O tiro de misericórdia, cara. Já tem de tudo. Cara, o Instagram dá uma força aí. Dá uma força aí. Dá uma ajuda aí. Você tem algum tipo de conteúdo no YouTube? Até pergunta. Aproveita. A gente tem isso aqui fechado, entendeu? Para as pessoas que compram o... Ah, só o curso. Isso. A gente tem. Os conteúdos meus são divulgados no Instagram e através de grupos de WhatsApp. Nós temos hoje alunos em grupos de WhatsApp 20 e poucos mil, entendeu? Então a gente dispara conteúdos para eles. Agora estamos querendo aumentar. Eu estou... Eu criei um novo curso, né? Esse novo curso, o primeiro curso era só de técnicas. Tá. Técnicas de loiro, técnicas de humor iluminados. Técnicas, técnicas, técnicas e técnicas. Como conseguir uma fotografia bacana. E o novo curso, ele não tem só técnicas, entendeu? Eu ensino o cara a administrar o salão dele. Eu ensino o cara a ter retorno financeiro. Eu ensino o cara a grande chave, entendeu? Que é através de um conteúdo de extrema qualidade, ele conseguir retorno financeiro divulgando e fazendo o conteúdo chegar até o cliente, entendeu? Entendi. Você ensina até a trabalhar no marketing. Exatamente. Ensino o cara a fazer o marketing através do tráfego pago, através das ferramentas de anúncios, entendeu? E postura nas redes sociais, como gerar autoridade, como ter credibilidade no mercado. Como posicionar um bom outdoor para pedir verificado. Para pedir verificado. Onde compraram outdoor para verificado? Agradecer a Favreto aí, ó. Tamo junto, viu? Aí, pra vento. O que que é pra vento? É a empresa de outdoor aqui, ó. Ah, então. É pra ensinar os meninos aqui, ó. Ó. Ali. A gente faz um outdoor aqui, ó. Pra ver. Exatamente. Aí, mas o teu curso ensina do zero. Se eu comprar o teu curso, aprende? Não. Ou já pra quem já é... Você precisa ser um... Você precisa ter uma... Já ser um profissional. É, não ser um profissional. Você precisa ter um conhecimento na área de cabelo já, entendeu? Eu vou te ensinar desde como montar um reflexo do zero, até a mais complexa correção de cor. E vou te ensinar como bater uma foto corretamente, como se posicionar, né? E como vender isso, né? Como um... Posso fazer uma pergunta? Se você não quiser responder, você me manda merda. Quanto você... Você já investiu em conhecimento? Cara... Mais ou menos, assim? Muito. Muita grana? Muito. Não consigo te precisar disso. Tá. E aí você condiciona todo esse conhecimento que você viajou o mundo fazendo nesse curso, é isso? Isso. Ah, que top. Cara, eu uni toda a minha experiência de quase 18 anos aí em um curso só. Eu posso garantir pro cabeleireiro, cara. Ele, tendo o curso em mãos, ele tá assinando em carreira. Ariba no passaporte pro sucesso dele. Porque se deu certo pra mim, com certeza vai dar certo pra ele. Só tem... Não adianta, irmão, não adianta você ter o conhecimento e você não executar. Sim. Conhecimento sem execução, tá? Não adianta nada. Ele zera, entendeu? Você não tem resultados. Pra você ter resultados, entendeu? Você precisa aplicar o conhecimento. Então, a primeira coisa é ter o conhecimento das mãos, né? E a segunda é aplicar. Quantas horas você tem o curso, mais ou menos? Uma média de 16 horas. Bem completando, então. 16 horas é bastante. Sim. De conteúdo. De conteúdo. E você entrega 100% em vídeo ou você faz encontros também? Nós fazemos também algumas mentorias também, entendeu? Mas eu tenho curso online e tenho os cursos físicos. Por exemplo, eu vou voltar agora domingo, dia 18 de outubro. Você dá umas palestras também. Sim. Eu vou estar com mais de 200 cabeleireiros em Joinville. Eu vou estar mês que vem em Juazeiro do Norte também, pra mais de 200 profissionais. Estava mês passado em Belo Horizonte, né? Oi? É verdade. Nós fizemos uma turinê agora. Uma turinê por cento de cadernos de atendimentos, entendeu? Onde eu mostrei pro profissional. Cara, 48 horas. Eu só era conhecido pelos cabeleireiros na cidade. Não pelas clientes, entendeu? Eu agendei o curso dentro do salão do cara, pra dar o curso pro cara e ia fazer atendimento de clientes. Só que eu não tinha clientes. Entendeu? E eu... 48 horas antes desses cursos, dessa turnê, eu não tinha uma cliente agendada. Entendeu? E eu mostrei pro cara. Eu falei nos vídeos. Falei em tudo, né? Falei, pessoal. Faltam 48 horas pra gente começar a turnê e eu não tenho uma cliente agendada. O que que eu faço? Será que eu me preocupei? Não. Certeza, né? Bom bom. Tô aqui com o Cinegrafista, com o Glaucio, da 3Play Films aqui, ó. Glaucio bombou ou não bombou? Loucura, né? Corte essa parte que é concorrente. Mentira. Bombou, cara. O pessoal me acompanhou. O que ele quer fazer publicidade é com ele. Eu não faço um publicitário. Não tenho saco pra você. Cara, bombou, velho. Bombou. A gente rodou três cidades. A gente foi pra São Chico, foi pra Itaperma e foi pra Balneário. Entendeu? Então bombou. Foi muito bacana, cara. Além de entregar o conhecimento pros cabeleiros do salão, a gente fez o atendimento da região, filmou tudo. Cara, foi um mix de emoções muito grandes, cara. Entendeu? Porque poder... Às vezes o sonho do cara ali era poder estar me conhecendo, é poder estar aprendendo a nossa logística de atendimentos ali, de trabalho, e a gente pôde entregar tudo de uma maneira linda, maravilhosa. Foi muito emocionante. E vai estar hospedado no meu Instagram daqui a uns dias, viu? Toda essa turna, a gente fez um reality show como se fosse um documentário. Entendeu? Que irado, cara. Como se fosse um documentário de tudo, entendeu? Desde saindo, jantando, até no banheiro. Cara, foi muito legal, mano. Mas isso não tá no ar ainda. Ainda não tá no ar. Mas vai ser público ou vai ser só pra aluno? Vai ser público. Foi muito legal. Eu ia ser um saco se fosse... Não, cara, foi muito legal. Cara. Fala que é pago, que aí ele vai ter que comprar um colher. Pra dar. Eu vou convencer ele a me dar o acesso. Eu te arrumo uns clientes. Eu tenho mais de 1.200 artigos, cara. Eu não acredito. Cara, 1.200... Quem vai editar isso aí? Você que vai editar? Já tá editando? É você mesmo ou é alguém da tua equipe? Eu e a minha equipe, né? Cara, a gente... 1.200... Mais de 1.200 takes, entendeu? De tudo, entendeu? Que a gente tá saindo de Curitiba. Não, me acordando em casa. Caramba. Saindo da minha casa. Eles me acordaram em casa, entendeu? Então mostrou... Eu saindo da cama, entendeu? Café em casa ali, ó. Entendeu? Tipo... Eles fizeram o que eles queriam, entendeu? Eu era ali meio que uma peça ali, entendeu? Um coadjuvante ali. Entendeu? Eles foram só filmando ali, ó. Falou, filma. Entendeu? Se eu tava com dor de barriga, filmava. Tava com... Entendeu? Filmaram tudo. É a realidade. Entendeu? Porque o que eu não quero mais, cara? Eu não quero mais... Ver no mercado vendendo um paradigma do professor perfeito. Entendeu? Eu tenho defeitos, entendeu? Sim, sim. Eu não sou uma pessoa... Você é peru humano, né? Entendeu? Eu não sou o coach mais perfeito do mundo, entendeu? Só que eu sou o cara que deu certo. Entendeu? E eu vou ensinar as ferramentas que me fizeram dar certo. Se deu certo pra um cara que tinha tudo pra dar errado na vida... Eu tinha tudo, cara. Eu tinha... Como é que você tinha tudo pra dar errado? Mano, eu tinha... Cara... Eu fui criado no meio de bandido, entendeu? Ah, tá. Hã? Mas criado não. Trabalhou desde... Criado não. Eu fui criado no meio de bandido, não. Eu fui criado convivendo com gente, entendeu? Tinha os meus amigos, entendeu? Meus amigos... Que são meus amigos até hoje. Mas, cara... Eu cresci... No bairro? Era o bairro, Rafa. Não necessariamente no bairro. Mas eu cresci vendo muitas coisas erradas, entendeu? E eu cresci no... Desde de droga até... Tudo, entendeu? Então... Cara, eu consegui dar certo. Eu consegui dar certo tendo tudo pra dar errado. Entendeu? Então, a minha ideia é mostrar... Era uma noitada pra você se desviar, né? Era uma noitada pra você... Sabe com o rolê pra galerinha? Com 13... Não, porque eu não tinha rido, né? Não, foi, mas você podia... É o rolê que você... Sim, mas só as escolhas, né? Sim, só as escolhas. Você escolhe beber, você escolhe usar droga... Sim, eu falo que nós somos reféns das nossas escolhas, cara. A escolha que tu toma, você pode ter a certeza que você vai ter as consequências, sejam elas boas ou ruins. É. Entendeu? Então, eu fiz as escolhas certas. Não todas as certas, né? A gente erra também. Mas as escolhas que eu fiz me fizeram hoje, aos 30 anos, graças a Deus, aí estar bem e poder ensinar as pessoas como estar bem também, né? Então, essa é a ideia. O seu salão você tem há quanto tempo? O seu próprio salão? Não, o meu... Eu tenho... O salão Cristiano Galego, ele está sendo construído, né? Eu estou construindo um complexo de beleza. Então, eu opero com equipes, entendeu? A minha equipe, ela opera dentro do nosso salão, entendeu? Ah, entendi, entendi. Eu tenho uma equipe, nós temos um espaço sublocado, então, é... É uma equipe grande operando. O porquê, entendeu? O cara vai ter que ir. É a conquista, entendeu? É o sacrifício. Ele vai ter que... São 14 dicas, durante 14 dias, 14 horas. Ele precisa vir às 14 horas, entendeu? Por exemplo, ele tem que sacrificar. Se ele quer a dica, ele vai ter que estar ali às 14. Por 14 dias. Por 14 dias. A dica será apagada, entendeu? É exclusiva no WhatsApp, entendeu? Vai fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp. Ah, galera, você não usa o Telegram, entendeu? Você tem Telegram? É, cara, tem, mas eu já fui. Você quase não entra, né? Usa Telegram? Usa Telegram? Imagina o coitado cabeleireiro, velho. Não entendeu? O coitado cabeleireiro que está ali o dia inteiro, ali, em peça, entendeu? Mal entra no WhatsApp para ver as coisas, entendeu? Não vai baixar Telegram, então... Não vai. Então... WhatsApp é melhor. Tudo no WhatsApp. WhatsApp é melhor. Cara, provavelmente alguém deve estar vendo agora e deve estar falando por que ele não perguntou isso ainda. Eu vou fazer uma pergunta dupla. Agora polêmica, polêmica, polêmica. Se não quiser responder também, não respondo. Aí a gente corta. Você vai perguntar se o quê? Se você já fez alguma cagada no cabelo de alguém que deu muito ruim, ou qual foi a situação mais doida que você teve com o cliente, no salão, no cabreireiro? Você já fez uma cagada no cabelo? É. Puta merda, caguei. Sabe aquelas coisas de meme, a gente até cortou e falou, cara, deu bosta. E aí você olha pra mulher, tá ali na revista, Vogue ali, ó. No cabelo, não. Assim, cagada muito grande em cabelo, não. O que aconteceu uma vez? Entendeu? O cara, eu queria abraçar o mundo, entendeu? Eu fazia maquiagem, eu fazia sobrancelha, eu fazia tudo. Entendeu? Era o cara que fazia tudo. Eu fazia tudo. E eu sabia realmente fazer tudo. Quer tua tatuagem? Eu faço isso aqui também. Só que eu fui me inventar, na sua moda, de fazer aquelas maquiagens definitivas. Entendeu? Aquelas contornos de boca, tudo. Eu falei, não. E a galera tava faturando bastante, né? Eu falei, não, eu vou fazer isso também. Fez merda. Cara, eu comprei o aparelho. Que poringa. Cara, eu comprei o aparelho, entendeu? Puta, eu comprei o maior caro no aparelho, entendeu? Eu nem tinha... Eu falei, não, eu vou. Entendeu? Então, aí fiquei ali, manual e tudo, aí. Tipo, o YouTube, na época, não era tão top pra isso, entendeu? Você tinha... Aham. Era... Ficava ali, ó, entendeu? Vendo... Entendeu? Então, eu fiquei mais ou menos ali, ó. O curso era muito caro, entendeu? Eu não era louco fazer o curso. Eu falei, não. Eu vou fazendo mais ou menos, entendeu? Até eu conseguir... Até os cobaias, entendeu? Até eu conseguir fazer o curso. Mano do céu. A primeira, cara. É tipo uma maquininha de tatuagem, entendeu? Você tá ligado como é que é essa maquininha? Ah, eu quero fazer a sobrancelha. Quero fazer o contorno. Da boca, quero fazer dentro do olho. Eu falei, meu... Dentro do olho do céu. Aí dá lá eu, né? Aqui, ó. Parecia uma... Uma britadeira, né? Fazendo. E tem as cores, cara. E eu escolhi as cores tudo erradas, velho. Mano, a boca dela... Eu deixei a boca dela... Aham. Mano, você não faz ideia, velho. É o coriga, né? Eu fiz um contorno. Parecia que tinha uma fita adesiva. Da boca, assim, ó. Entendeu? Baixo do olho, cara. Cara, ficou parecendo a... A M.O.N.E. House, que é assim, entendeu? Cara... Ah, isso aqui, pô. Eu terminei, entendeu? Eu vou cobaia ou foi pagante? Pai, filha da puta. Aham. É. Eu... Era uma joga, era uma... Sim. Nessa época, quando eu era o autor de... De zona. Isso. Eu terminei. Ela olhou no espelho. Ela... Cara, olha como se fosse ontem. Ela olhou no espelho. E ela... Vai ficar assim? Eu falei, daqui uma semana... Mais ou menos, ele dá uma... Daqui uma semana de cicatriz. Você tem certeza? Aham. Ela, quanto ficou? Eu falei, ah... Vou te dar 50% para os colos. A gente tinha combinado o valor. Cobrei a metade. Né? Não sei como é que não me processou, velho. Ah, nunca mais falou com você? Hã? A mulher não falou mais com você? Nunca mais falou comigo. Acho que deve ter feito aquelas... Aquelas tiras... Tirou depois com laser e tudo, entendeu? O cara ficou muito ruim, velho. Cara, eu... Não, eu vendi a máquina. Eu só fiz uma vez. Eu não quis continuar, entendeu? Eu falei, eu não levo jeito para... Eu sou cabeleireiro, cacete. Entendeu? Eu falei, para aí. Daí eu comecei a pensar com ele. Para de querer abraçar o mundo, velho. Faça o que você tem que fazer. Muito bem feito. Não queira... Entendeu? Sim. Então, quando eu falo... Cara, você tem experiência? Você tem bagagem para você falar? Para você aconselhar? Vem, conversa comigo um pouquinho. Vem, vem. Eu sei o que aconteceu. Com certeza, ela devia estar rolando uma treta pré-divórcio no casamento. Ela chegou em casa, olhou para o... Quase divorciado. Ele falou assim, eu estou bonita, amor. Tá linda. Cara, judiação, velho. Tá linda. Você tá ótimo. O cara morrendo de medo de um divórcio, deve ter elogiado. Ela falou, então eu estou bem. Cara... E aí ela convenceu. Cara, a boca ficou marrom. A sobrancelha ficou cinza. O olho ficou preto. Entendeu? Porque daí eu fui as cores, né, cara? Os caras me mandaram um monte de cor. Um monte de potinho com um monte de cor. Entendeu? Aí no manual eu estava dizendo, utilize tons acinzentados na sobrancelha. Utilize tons mais escuros nos olhos. Na boca, utilize tons quentes. Né? Não, foi ali, né? Entendeu? Tom quente na boca. Né? O tom escuro do olho. Né? O cinza na sobrancelha. Cara... Puta que merda. Que bom que você fez uma vez e não manchou a sua carreira. Não manchou a sua carreira. Não. Não. Na verdade, eu estava... Como Cristiano Galego, entendeu? Estava começando apenas, né? E Galego é sobrenome mesmo? Graças a Deus. Sobrenome. Cristiano do Nascimento Galego. Mas Galego, ele tem... O que que é? Eu sou descendente de espanhóis. Ah, tá. Somos de Galícia. Então, mas Galego também... Da Galícia, da Galícia. Galego também é usado como apelido em alguma região, não é? É, é chamado... É do Sul, né? Que quando é Galego é polacão, né? Isso, Galego. Aham. Eu me chamava antigamente de Galego Preto. Não, você sabe o que que é interessante? As pessoas que não me conhecem ainda, tipo... Chegam pra fazer o show... Não consideram mais como um workshop, entendeu? Eu faço um show. Um show de mechas, né? Cara, é muito legal. Modéstia à parte. É muito louco. É muito legal. Cara, eu finalizo o evento e as pessoas não querem ir embora. É muito legal. Eu não duvido, não. Eu não duvido, não. E eu chego nos eventos, entendeu? Eu subo no palco e falo lá... Alô, Floripa! Ah, entro com a busquinha tocando, pá! Entendeu? Uma mulherada... Uh, 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 uh! Cara, do nada! Do nada! Elas fazem isso aqui, ó! Uh! Tipo, cadê o resto do nome? Eu acho que eu sou grandão, entendeu? Que eu sou parrudo, que vê nas redes sociais, né? Aí chega e vê um coitadinho de meio metro ali em cima, entendeu? Eu vejo a decepção nos olhos delas, entendeu? A primeira coisa que eu falo, eu falo lá, gente, eu sei que vocês estavam esperando o maior homem do mundo aqui em cima, mas vocês terão, além do maior conhecimento, o maior coração. E a maior simpatia. Exatamente. Cara, indo para o final do nosso papo, eu faço duas perguntas clichê aqui. Você é curitibano, né? Sou moroense, camomorão. Camomorão. É, curitibano. É, curitibano. Leite quente dói o dente da gente. É, tem o sotaque. E o que você mais gosta em Curitiba? O que você gosta daqui? Com certeza que senão você estaria alçando voos fora. Sabe, sem hipocrisia? É. Eu gosto da personalidade do curitibano. Sabe por quê? Curitiba é a cidade teste do mundo. Você sabe, né? Sei, sei. Se dá certo em Curitiba, dá certo em qualquer lugar. O porquê? Curitibano, ele pode ter cinco reais na carteira. Entendeu? Ele vai se posicionar como se ele tivesse cinco mil. Entendeu? Curitibano é metido. Curitibano é mala. Entendeu? Então, isso algumas pessoas podem gostar. Eu gosto. O porquê? Entendeu? Por Curitiba estar sempre recebendo inúmeras empresas pra testar os produtos. Pra fazer essa coisa de dar certo em Curitiba, dar certo em qualquer lugar. Entendeu? O curitibano tem essa... Mas resumindo. Deixa eu resumir. O curitibano tem essa fama. Aí eu chego nos lugares, o povo olha pra minha cara e fala, eu não acredito que você é curitibano. É por isso que eu gosto do curitibano. Entendeu? Porque o povo não acredita que eu sou curitibano. Entendeu? Eu falo, porra, tá com Curitiba? Curitibano é fechadão. Curitibano, entendeu? Eu não... Cara, é engraçado. Eu sou paulista, sou também do teu jeitão. Boa praça, já chego causando. Mas eu não vejo esse exterior. É muito difícil eu ver. Na maioria das pessoas eu não enxergo assim. Que nem os meninos aqui. Nunca vi eles. A galera que frequenta aqui não é tanto assim. Tem um ou outro que é. Eu demorei quando... Eu tô aqui há cinco anos. Cheguei de São Paulo, ia na farmácia. Ontem mesmo, naquele posto. Vocês estavam comigo e eu fui botar gasolina? Bom dia. Foi hoje de manhã, né? Foi hoje de manhã. Bom dia. A mulher olhou pra minha cara e não respondeu. É muito estranho isso ainda pra mim. Cara, eu tenho uma raiva disso, né? Isso ainda acontece. Coisa que não acontece em São Paulo de nenhum assim. Mano, eu tenho um tipo de voz muito alto. Entendeu? Toda vez, cara, quando eu falo... Eu comento, eu falo... Bom dia, boa tarde. A pessoa não responde. Tati, tudo bem? Como é que tamo? Tudo sai? Opa! Tranquilo! Entendeu? Toma um choque. Aham. Dá um sacode. Dá um sacode, entendeu? Eu gosto de fazer isso. Entendeu? Um choque de realidade, entendeu? Pô, dá um bom dia, pô. Bom dia. Só isso que ainda... Você chega no... A primeira, cara, é feio, né? É. A pessoa não dá um bom dia. Pô, você fala... Bom dia é tão habitual, né? Qualquer outra pergunta. E outra... Eu sempre peço uma indicação gastronômica, se puder dar. A minha comida... Sem ser a sua comida. Sem ser a sua... Porque eu quero comer. Eu não vou lá na tua casa comer a sua comida. Você quer uma indicação gastronômica? Gastronômica. Cara, é de coração? De coração. O restaurante que eu frequento... Posso fazer a propaganda deles? Pode. O restaurante que eu frequento há mais de 11 anos, desde que eu me entendo por gente, Eu saia de madrugadinha do meu bico, né? Na época, né? Do meu bico. Ia lá, cara. Sempre estava aberto. Sempre me recebia com muito carinho. Sempre tinha a famosa... O rabo de touro, entendeu? Uma paejazinha. O pata negra, que fica na Praça da Espanha. Entendeu? Você pode levar a tua rolha. Eu sou apaixonado pelo restaurante pata negra em Curitiba. Não só pra comer. Pra comer. Eu gosto de ir lá. Eu tomo uma Patagônia. Entendeu? Uma Patagoniazinha. Viu, sei lá, uma cervejinha. A cerveja sempre está bem gelada. Entendeu? Aquelas mesinhas pra fora ali. Nossa, cara. A decoração, o ambiente é muito bom. Eu gosto muito. Você foi a primeira vez de todo mundo... Ele é o episódio o quê? Quarenta e seis, quarenta e sete? Qual que é? Eu acho que ele é o cinquenta. Ele é o cinquenta. Cara, se liga. Eu falei, desde que comecei o podcast, que eu peço a indicação gastronômica. Eu falei, quando fizer o episódio cinquenta, eu vou sair em todas as indicações e vou experimentar. Então, hoje é o episódio que eu estou prometendo que vou. Quando, não sei. Mas que eu vou... Vai no pata negra, então. Vou começar pelo pata negra. Você vai amar. Vou curtir. Vai no pata negra. Vai no pata negra. Vai no pata negra. Obrigado.